Salve loucos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui com o Alexandre da Atos, direto do primeiro encontro de provedores aqui do Mato Grosso do Sul, realizado pela Apimes, certo? E eu vou falar aqui agora com o Alexandre. Eu vou pedir pra ele apresentar pra nós um pouco da Atos, o que é a Atos, o que a Atos vende, o que a Atos faz. Eu sei que eu tô aqui no stand o dia inteiro e o stand só vive lotado. Todo mundo te conhece. Não, bacana. Bom, a Atos hoje é o maior fornecedor, o maior importador e a parte toda de implantação pra 10 Networks. A 10 Networks hoje é líder, é mundial na parte de solução pra CGNAT, solução que realmente, CGNAT de verdade, né, que é o que eles falam também. Também a parte de DDoS, a parte de balanceador de aplicação e outras ferramentas. E a Atos hoje é a única empresa que entrega fim a fim e sem surpresa pro provedor. E a gente tá aqui nesse evento que foi fantástico, tá agora entrando na reta final, happy hour chegando, o pessoal todo feliz já. Assim, mais de 500 pessoas circulando, veio conhecer, veio entender um pouco mais do que é a parte de DDoS, o que é a parte de CGNAT, que é o que a gente entrega junto com a A10. A A10 hoje, de novo, é líder mundial nesse mercado, focada no mercado de service provider, focada em solução de CGNAT, onde dá todo o diferencial pro cliente, pro crescimento do ISP. Sim. Que é o principal negócio, que é o principal dordo, é o cara que joga, que ele tem que entregar o IP válido, e muitas vezes ele não tem o IP válido pra isso. Parte de segurança, parte de anti-DDOS, que a gente consegue fazer uma, barrar isso, a parte de firewall é muito importante, consegue barrar a parte de ataque que o cara estiver fazendo, e o próprio CGNAT faz esse tratamento, ele faz uma black hole junto lá, automática, configurável, tem muita coisa a ser aplicado na solução. E a gente fechou uma parceria boa com a A10 agora, e assim, os preços caíram muito, né, do ano passado pra esse ano, é uma diferença de mais de 4 mil dólares, assim, a menos. Caramba! Baixou muito. É, e parcela isso em 24 vezes, é, uma solução que vai atender, hoje, mais de 90% dos provedores que não tem. Tá, legal. Os outros são maiores, então precisa usar caixas maiores, mas a caixa de 20 giga, por exemplo, ela suporta aí, enfim, muito, muito provedor, e tá com um custo muito barato, consegue parcelar aí, 24 de 3 mil reais, você paga isso, é muito fácil, é 3 mil hoje, né, que o dólar tá alto, então, é, acaba, é, é, ficando, é, é, assustando o povo, mas a gente, com isso, a gente conseguiu um desconto a mais da 10. E um diferencial, que é entregar, e a Atos trouxe isso pra, pra esse evento, que é entregar, além do CGNAT, toda uma solução de Fire, é, é, de Stateful Fire, que é uma licença a mais na caixa, que se habilita ou não. Porque a caixa são licenças, né, a CFW, CGNAT, DDOS, é uma outra caixa, mas eu consigo pôr a CFW e a CGNAT numa mesma caixa, ou seja, é um firewall especial, assim, pra, pra ISP, feito pra isso, que vai dar a granularidade que o provedor precisa, pra saber o que o cara tá navegando, se o cara tá compartilhando banda com o prédio, e aí, tipo, o cara tá perdendo dinheiro, o provedor tá perdendo dinheiro, não, você consegue ir lá e engessar o cara, barrar o cara, pro cara não compartilhar a banda, por exemplo, e você vai saber o que o provedor, o que o seu cliente tá usando mais, se é Netflix, e aí você adequar a sua rede, esse é um ponto bacana. Caramba, então, a A10 é pra aquele cara que tá começando e também pra aquele cara que já tem um provedor gigante. Exato, hoje a gente tem algumas centenas aí de clientes usando. Pode falar alguns ou não? Pode, não, faz internet muito grande do nosso amigo Israel, que tá, sei lá, de Serquilho, pega web em Ourinhos. Na minha cidade tem um, né? Aí tem nosso amigo Ademir, nosso amigo Ademir, ele tá brigando comigo, brigou de manhã comigo já, um abraço, ele tá comprando mais uma, Ademir tá comprando mais uma, graças a Deus, é pra pagar as contas. O produto é bom, porque o Ademir é enjoado, cara. Então, ele vai ver isso aí, vai querer desconto, é sério, ele vai, o galego é bandido, lá vai, vai. Não, não pede desconto, já tá com 4 mil, já baixou 4 mil dólares lá menos. Ele já sabe, já baixou mais pra ele também, porque ele pagou mais caro, na primeira dele. E aí, lá em Carapicuiba tem, Osasco tem, São Paulo tem uma pancada interior, aqui no Mato Grosso tem. Então, assim, tem o pessoal da Digital usando, tem muita gente que tá usando, o pessoal da IDL tá usando, tem o pessoal bacana aqui, cliente. Então, do provedor que tem 10 ao provedor que tem 50, 100 mil? Não importa, tem solução. Tem solução. Tem solução. Tem solução. É, uma dúvida rápida aqui, só, te alugar só mais um pouquinho. Não, estamos aqui pra isso. Tá, o pessoal, se você quer conhecer mais os produtos da Atos, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, clica na descrição, vai ter todos os telefones da Atos, e-mail, contato, site, tudo que tiver, eu vou colocar tudo na descrição desse vídeo aqui. Você falou que dá pra saber tudo que o usuário tá acontecendo, né? Exato, dá pra saber. Nós tivemos um problema lá com o provedor parceiro nosso, de um cliente que acessou conteúdo... Impróprio. Impróprio, infantil. Isso gera um problema. E a civil, a polícia civil foi lá no provedor, e o cara não conseguia rastrear quem era a pessoa. Não, isso no A10 você não sofre com isso. Tem duas maneiras de fazer isso. Duas maneiras de configurar a parte de log, tanto LSN como fixa de NAT, e cada um com a sua função, e cada um pro bolso, né? Porque um, você tem que armazenar no storage, exportar isso, e se você pegar a fixa de NAT, você tem lá exatamente quem tava navegando, quem era o IP e a porta que tava navegando, e você atende ao ofício da civil facilmente. Sim. Em dois minutos você tá resolvido. Sem estresse, sem dor no coração. Entendi. Sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. É isso aí. No A10 é sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. É, tem cliente até nosso, Aristóteles lá, que tá da InteriW lá no Nordeste, ele fala que ele era pequenininho, mas ele comprou só porque ele queria dormir. Ele fala, aí se... Eu acho que todo professor quer isso aí. O cara quer dormir. Porque querendo ou não, vai chegar no dono. Vai chegar... Porque todo provedor tá lá 7 por 24 e a gente tá junto. Sim. O importante é que a A10 é a única que entrega tudo. A gente entrega a caixa, treina, instala, treina, mantém o suporte e não cobra nada mais por isso. É só o preço que eu falei. Caramba. Não vou cobrar um tanto por mês. Não, se eu não faço a gestão, se a gestão é do provedor, eu só faço o apoio, eu não cobro nada por isso. Nada. Minha empresa não cobra nada, ninguém vai cobrar. Eu comprei o equipamento, eu posso ficar tranquilo que eu vou ter instalação, treinamento... Treinamento, tudo. Suporte. Suporte, auxílio em caso de dúvida, sempre. Não porque, não depois, acabou 30 dias, não tem mais suporte. Não, continua tendo. Sim. Continua tendo o nosso apoio e tudo. E a A10 inclusive, né? Sim. E a A10 está presente também nas principais feiras de telecom que roda o Brasil. Todas. Todos os principais eventos. Todos os eventos de provedor das associações a gente está presente. São mais aí de... São três anos em todos os eventos, desde a Brint, que são os maiores, a Brint e a Branete, aí as regionais, todas. A Pronete, que vai chegar aí em fevereiro, aí vem, tem os abrintes na estrada que a gente faz, aqui o ano que vem que já está fechado, já estamos juntos, vamos estar aqui de novo. E assim a gente vai para todas as outras. Vamos lá para o Foz do Iguaçu, vamos para todo canto. Então, loucos, conheça mais dados, vou deixar os links na descrição desse vídeo aqui. Tenho certeza que a A10 vai te atender, vai atender o seu provedor aí. E esses mosquitos aqui que não deixam a gente em paz, né? Tem noção não, os mosquitos paraguai. Eles são nervosos. Antes de finalizar o vídeo, quer deixar algum recado para os provedores aí? Obrigado, conta com a gente. Seus clientes, né? Tenho certeza que muito. Agradeço os clientes. Pega aí, Web, Dino, Fasternet, Uzi Telecom, Algar, e assim, de grande aos menorzinhos, nosso amigo da Movinet, que é o Ademir, né? Aqui, pessoal daqui da região, conta com a gente, sem surpresa, a gente vai estar sempre atendendo e sempre à disposição. Quer tirar dúvida? Não tem problema. Ah, comprei de outro parceiro. Não tem problema. Vem falar com a gente. A gente está aqui para isso. Isso é legal, cara. Então, loucos, link na descrição desse vídeo aqui, da A10, para você conhecer mais dos produtos da linha que eles entregam. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Isso é muito importante. Abramundo está chegando. Vamos estar lá. Minas, né? Minas, Belo Horizonte, Montagem. Está chegando. Fica ligado em todas as feiras que a A10 está presente. Falou, loucos. Valeu. É nóis.